O Programa Avançado em Comunicação Integrada em Saúde visa dotar os participantes de técnicas integradas de comunicação, com a finalidade de promover a saúde e o bem-estar num contexto One Health, uma abordagem de saúde inovadora e unificada que conjuga um modelo de comunicação humano e transparente numa perspectiva de 360 graus. Este programa baseia-se no modelo de aprendizagem experiencial, onde os participantes adquirem competências através de casos práticos com uma equipa de docentes multidisciplinar que possui experiência real na área da saúde. Convidamos-o a vir conhecer o Programa Avançado em Comunicação Integrada em Saúde da Universidade Europeia.